Bom dia gente, tudo bem? Vou fazer esse vlog hoje, um review com cara de vlog. Pra mostrar pra vocês, essa bota realmente é sensacional. Alguns inscritos do canal pediram pra eu fazer um review. Eu já tinha feito um pequeno review no passado, vou deixar até um card aqui pra você ver depois. Mas hoje eu vou falar bastante sobre essa bota, a sensação de calçar, a sensação de pegar no material, pra você entender do que eu tô falando. Beleza? Beleza? Vem comigo e você vai comigo agora nesse vlog de hoje, só pra te mostrar um pouquinho de como vai ser meu dia. Vem comigo! Beleza? 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 olha a temperatura aqui gente 12 graus agora é isso aí muita gente nunca sentiu uma temperatura igual essa é um povo aí no norte de minas que vive lá com 38 40 graus já sentiu 12 graus na pele agora vou acordar meu irmão aqui vamos ver se ele acordou uma café uma coisa para pagar um almoço esse blog de hoje para mostrar que a gente pode fazer várias coisas e que dê prazer para a gente né e uma das coisas é ficar em família fazer aquilo que todo mundo faz fazer compra fazer a comida juntos e depois colocar as pernas embaixo da uma mesa ele só faz isso com quem a gente gosta e colocar os pés sob a mesa correção é da nossa na mesma mesa amor qual sua expectativa para esse almoço vai tá filé filé que você acha que vai ser o ponto alto desse almoço aí a o arroz né que foi feito muito carinho tudo foi feito né e o bife e o bife vai ficar top e o bife um toquinho de açúcar para dar uma cremosidade aí ó como é que ficou aqui galera bife um cebolado é o que temos para hoje como diz o o elenão eventos uma saladinha aqui tradicional é nóis ó nesse cantinho aqui bonito né dona nisse olá pessoal tudo bem quero finalizar esse blog que eu conforme eu prometi falando dessa bota aqui que eu já fiz um review muitos anos atrás foi até um seguidor do canal que pediu para mostrar como é que essa bota como que ela está depois de tantos anos depois eu vou deixar um card aqui de quando eu adquirir essa bota fiz um box e fiz o review e eu tenho usado constantemente e olha só com o estado que ela tá tá em perfeito estado de conservação é impressionante é a resistência olha só por dentro bom e quando você você pega bota nessas proteções que ela possui aqui ela tem assim uma espessura que não é não é não é aquela bota que fica tudo desbeiçada mole então ela tem uma estrutura muito forte ó para você ver ela tá suja que eu utilizei hoje o dia inteiro e tá perfeita claro se eu der um trato né dá uma lavada e passar um algum produto e essa lona dela é muito resistente é uma lona muito grossa tem essa proteção aqui para que se você descer de rapel né descer de um helicóptero a corda não estrague aqui a bota ela é feito para situações assim de muita agressividade como eu disse naquele momento que eu fiz o boxe e o review ela é utilizado pelas forças táticas especiais dos estados unidos ela foi desenvolvida para isso só até o solado e camuflado essa bota é sensacional e ela tá aqui está aqui em perfeito estado de de conservação quando eu adquiri gente não é fácil de adquirir essa bota eu adquiri essa bota via Amazon e ela veio da Espanha eu lembro como fosse hoje eu pesquisando e só tinha essa unidade cidade na Espanha e eu comprei chegou perfeita estado de conservação e ela é sensacional então quer dizer quando você calça bota você sente assim uma proteção parece que ela encaixa no seu pé e mais uma vez frisando gente o propósito dessa bota é que ela fosse tão macia quanto um tênis para que você use o dia inteiro e no final do dia você tire ela do pé como se fosse um tênis e a sensação seria a mesma coisa então dizer para vocês e essa é a sensação tá você pega nela tem uma resistência muito boa não é tão pesada e tudo está conforme é desde o dia que eu comprei desde que ela chegou aqui para mim tá bom então essa aqui realmente é sensacional é o sidewinder combat desert multicam HPI essa é bota depois vou mostrar para vocês aqui tem umas certificações que aí eu tento focar depois com uma outra lente e passar para vocês aqui tá então fazer esse review ela está em perfeito estado de conservação eu acredito que 45 anos que eu comprei essa bota quatro anos e pouco cinco anos e a bota tá aqui então será que já se pagou o custo-benefício dela cinco anos e a bota continua utilizando da mesma maneira bom então esse review ele fez parte hoje do meu vlog desse dia algumas imagens coisas aqui desde a hora que eu acordei eu fiz questão de começar calçando essa bota de manhã cedo e fiquei o dia inteiro fazendo uma série de atividades filmei algumas etapas desse meu dia e agora eu tô fechando com vocês aqui mostrando a bota como de fato ela está então você que mandou no canal depois eu vou deixar até sua mensagem aqui tá aí ó eu falei que eu estava viajando que ia chegar em casa ia fazer esse review e acabei de fazer dizendo para vocês que se você tiver oportunidade de comprar essa bota adquira porque ela é sensacional e porque a gente faz tudo isso gente porque segurança é assim que se faz e eu faço se inscreva no canal se você não é inscrito ative o sininho para você receber sempre uma notificação quando novo vídeo for postado no canal compartilhe na sua rede social e assista os vídeos tem vídeos que falam de vários aspectos de saúde segurança de coisas do dia a dia porque um lema do canal é eu ser direto sem enrolação e também se existe algo que alguém precisa aprender eu quero ensinar tá bom abraço forte tchau e aí